Meus amor, bom dia pra vocês! Vamos dar um pulinho lá na rua comigo? Vou botar a sandália, consertar Tem uma sandália aqui Eu ganhei essa sandália, mas ela calça tão bem Ela calça tão bem que eu vou botar ela consertar É só colar a parte do calcanhar Se a gente cola em casa, fica inseguro Então a gente vai colar com cola própria de sapateiro Então vou levar lá, vamos lá comigo então? Vamos dar umas voltas, vamos sair da rotina de dentro de casa, meus amor Então vamos Olha, meus amor Começa essa chuva Essa chuva assim, forte aqui Começou Todo dia, de vez em quando, agora no verão Começa essa chuva pesada, essa chuva Aí, ó Já começou a abrir Fecharam um buraco aqui embaixo Já tá abrindo outro aqui em cima Então, meus amor O Luiz veio pra trabalhar hoje, Antônio aí Bom dia, meus amor Mais um buraco aí, ó Mais um buraco Meus amor do céu Mais um buraco, olha aí Olha como é que vai acontecendo nas ruas aí em cima, ó Mais um Quer dizer, começa essa chuva, como aqui onde a gente mora é alto Aí começa a sair buraco, cada brin, tudo que é lugar Aqui abriu uma perfumaria Abriu aqui em cima, meu amor Quer dizer, na descida, né Mas é um negócio que é tipo assim Você vai lá e compra e revende Assim deve te dar certo Porque o pessoal daqui é... Eu não sei se vai vir comprar perfume É perfume importado Perfume de... De Paris Paris É Paris? É de fora do país Deve ter de outros lugares também É perfume importado, o que eles falam Importado que vem de fora do país, né Aí nós vamos lá na rua Vamos juntos, meus amor Só esqueceu de deixar um negócio ali em cima Esqueceu de falar com o rapaz ali Meus amor, eu vou entrar na caixa agora no banco Vocês me esperam aqui fora que eu tô voltando, tá? Eu tô aí vindo Pronto, vamos embora Porque o Tony tá esperando O Tony tá esperando por aí Não tinha vaga Ah, tá ali Não tinha vaga Aí o fiscal falou Não pode parar aqui Eu quero botar sandália também Colar Mas também tá uma chuva Olha o Tony Olha lá Os amor, tá um temporal danado Viemos na rua com chuva Eu passei em frente uma loja ali Eu não posso sair daqui Porque o Tony largou a chave agarrada no carro Pra ir ali mostrar pra vocês Abrir uma loja aqui Que as blusas tá R$3,99 R$3,99 Que esse verão Essas blusas fresquinhas Essas blusas fresquinhas R$3,99 R$3,99 E depois que eu tirar A moça falou que sábado tá pronta a minha sandália Quando eu tirar do sapateiro Eu já deixei pago também Porque se andar com o dinheiro na bolsa Você sabe que tem que pagar os outros Você esquece Aí depois fica agarrada a sandália lá Aí eu vou mostrar a sandália em vocês Ela fica linda no pé A sandália que eu vou usar no Natal Que eu quero usar no dia de Natal Depois eu quero ver Nem que seja simplesinho Vou fazer tudo enquanto vocês vão ver A roupa que eu vou usar no Natal Vou comprar um vestido Alguma coisa Alguma coisa baratinha Nessas lojas vende muita coisa boa Aí eu vou comprar pra vocês verem Pronto, o Tony chegou E eu com medo fiscal Mas não vai chegar Pronto, já paguei minha conta de água Botei a sandália O conserto da sandália Eu paguei aqui na lotérica O conserto da sandália Ficou R$20 Mas só Se você for no Se você for na loja Comprar uma sandália daquela Que eu ganhei Sabe quanto sai? Sai mais de R$100 Uma sandália daquela Então vale a pena Obsertar Vai costurar E vai colar também Ficou R$20 Por tempo E agora Vamos ali dar um pulinho Na quitanda Vou ver alguma coisa diferente Vou ver se o tomate Abaixou Vou ver se o tomate Abaixou Quer ver o Tony Comer bem, gente? É ter salada De tomate e pepino Então eu vou lá Ver se o tomate Abaixou o preço Vamos lá Uma quitanda Que eu adoro comprar Que vocês vão conhecer agora É onde eu compro De vez em quando Um sacolão de R$1 Então nós vamos lá Pra gente Hoje, meus amores Ai meu Deus Deixa eu correr aqui Meu amor Logo hoje Na rua Com vocês, meus amores Vamos lá na quitanda Aqui tem um açougue Mas eu gosto de comprar carne No açougue de supermercado Que a carne é mais barata O açougue mesmo Na rua Carne não é barata Costuma ser Mais caro Enquanto isso O Tony Por arrumar um lugar Pra botar o carro Que é a que esmulta Se você não tiver lugar direito Vamos ver o que a gente acha De promoção Ai Vamos ver Ih Ó R$1,99 a dúzia de ovos Claro que eu vou levar uma Eu já não tenho ovo em casa R$1,99 A dúzia de ovo branco Eu já comecei bem Pegou um cestinho aqui Rapidinho E daqui a pouco E daqui a pouco Tô entre ali pra me pegar E eu não fiz as contas Vou no sacolão De R$1,00 Mas hoje não tem nada Que eu quero não Tô vendo aqui Que tem couve-flor Chuchu Chuchu Ô gente Já que eu tô levando ovo Eu vou levar uma couve-flor daqui Que é R$1,00 E eu vou fazer a milanesa Que eu não faço há muito tempo Deixa eu ver se eu acho a couve-flor melhor O espacotão De R$1,00 Aí eu vou fazer a couve-flor milanesa Vou ver uma que não tem manchinha Muita manchinha E vou pegar A que eu achei melhor foi essa Eu vou levar essa R$1,00 O espacotão Mas tem dia Que tá cheio de coisa aqui Batata Asterix Batata com preço bom Então eu vou ver se a bacana Abaixou o tomate então Vamos ver o tomate É Tomate não abaixou não Tá R$6,00 o quilo Aí Eu não vou comprar Porque a gente tem que comprar as couve-flor Então não abaixa o preço também De vez em quando abaixa Hein Eu pensei que ele falou que abaixou Aí eu pensei assim Abaixou Vou comer então Ó A couve-flor Daqui Se você vir aqui Sabe quanto que ela tá Uma couve-flor R$4,00 R$3,99 R$3,99 Eu comprei por R$1,00 Fui lá Escolhi a melhor Tá bonita também R$1,00 Então não vou Eu acho que o que eu tinha que comprar aqui Eu já comprei Bem que o Tom gosta Se tiver só pepino Ele come só o pepino Então vou levar a salada de pepino Tá Vou levar o pepino pra ele comer uma salada e pronto Faço a couve-flor milanesa Faço o arrozinho fresquinho Vou levar então O pepino Pra ele fazer a salada Pronto O pepino nacional Tá R$1,99 E o pepino japonês Tá R$2,99 Vou levar o nacional Porque pepino é pepino Né meus amor Tem o mesmo sabor O Tom gosta Vou levar então Tô levando couve-flor Tô levando pepino E levando ovo É o que eu vi aqui Com o precinho melhor Não vou dar mole mesmo Vou levar então Pronto É o que eu comprei na quitanga Agora eu vou no açougue Ver uma mistura Também Não pra caro não Pra poder levar Gente O palhão com 30 ovos R$4,99 R$5,00 Mas como eu vim com pouco dinheiro Que eu vim pagar as contas Eu vou Eu tô economizando Tô economizando E depois Cês vão saber porquê Economizando que eu posso Então Tevei o ovo R$1,99 Vamos ver quanto que vai ficar A minha comprinha de quitanga Nessa manhã Cês vão ver Vou passar nesse caixa aqui Que tá mais puro Tem gente na fila Tem gente na fila Então eu vou esperar Que fila deu R$1,50 Obrigado Tá O ovo E o ovo E o ovo R$1,99 Então a gente tá me esperando lá Quanto foi a compra? R$4,48 R$4,48 Minha compra da quitanga Já vi um amor meu ali Me chamando Já vi Tá Depois cê vem Que eu quero ir lá Comprar fígado de frango Então aí foi lá Então aí foi correndo lá no banheiro E eu vou aproveitar Agora vamos atrás da mistura do almoço Ai meus amor Como já tá movimentado as coisas aí Chegando o Natal E eu já tô logo pensando O que que a gente vai dar de presente Não é barato né meus amor Esse Natal Esse Natal vai ter que ser Foi pra ficar Então ele foi ali Vamos entrar aqui pra dentro do carro Pra nós conversar Esse Natal meus amor Vai ser Natal com as coisas Tudo mais em conta Por quê? Já gastamos bastante Gastamos com o telhado Obra gastamos Agora a obra Só falta o pedreiro finalizar lá Algumas coisinhas que ele tem que fazer Né? Acabar de botar o piso na nossa área lá atrás Acertar o lado de baixo do telhado E acabar de pregar as telhas Porque deu um vendaval Aquela telha de lata Tava fazendo um barulheiro de noite Parecia que tava caindo as telhas Mas é assim mesmo Lá em cima venta muito Então tem que pregar o mais rápido Que a gente puder aquela telha Então como tava chovendo demais Hoje ele chegou pra trabalhar Não deu nem pra ele Nem pra Tony trabalhar Então aproveitei Pedir o Tony pra me trazer Já cá embaixo Porque quando eu tô em casa Né? Fazendo alguma coisa Se eu tiver de fazer alguma coisa na rua Eu tenho que esperar o Tony sair do serviço Pra Tony poder me trazer Então Eu aproveitei Que tá chovendo Que tá chovendo Não dá pra eles trabalhar no tempo De manhã tava mais ainda Mais cedinho Aí na hora que eles chegaram Então eles não vão trabalhar hoje Agora o Luiz também tem médico Ficou com problema de saúde A gente tem que se cuidar Né, meus amor? Aí o Luiz vai pegar só segunda-feira Então Eu já vim pagar a água Vim pagar a conta d'água Botar aquela sandália consertar Vou passar lá no material de construção Que eu tenho que pagar Tenho que ver lá como é que tá Mandar somar, né? Pra poder pagar as coisas E Vou agora comprar mistura Agora o Tony tem que chegar Pra ele poder me levar lá Pra gente comprar a mistura Mas tudo com pouco dinheiro Vocês vão ver O almoço que eu vou fazer hoje Quanto que vai custar esse almoço? A feira custou R$4,48 Tá? R$4,48 E vou falar mesmo Devo ter aqui no bolso Aqui mais ou menos uns 5 Uns 5 reais Eu vou até contar pra vocês Vê Agora tá na hora de comprar A carne do dia Vocês vão ver A carne do dia E eu vou comprar com o que eu tenho aqui Aqui Eu tenho R$7,00 aqui Eu tenho R$7,00 Uma moeda de 1 Tenho R$8,00 Tenho R$8,00 Eu vou comprar a mistura aqui Né? Que é a carne do dia Vamos atrás Vocês vão ver Que é o que eu vou comprar Se tivesse aberto Se tivesse promoção Vou ver se o Tom Para ali comigo No Extra Aqui de Nova Friburgo Costuma ter sardinha Já tem um tempão Que eu tô querendo comer sardinha Aí vamos ver ali Quanto que tá a sardinha Se não tiver sardinha Tem cavalinha Às vezes nem tem Mas eu vou procurar Saber se tem Se tiver Eu dou um pulinho lá Eu dou um pulinho lá E compro Uma coisa diferente Viu? Viu, meus amor? A gente só não faz as coisas Mais em conta Quando não quer O negócio apertou O negócio apertou Você tá gastando muito De outro lado Você tem como Como fazer uma boa comida Uma comida deliciosa Com preço barato Faz mesmo, meus amor De vez em quando Até quem Vocês mesmo Não interessa Às vezes quando a pessoa Ganha bem Ganha bem Mas chega um momento Que você quer fazer uma coisa Igual fiz esse telhado Igual Aí Você bota toda Você coloca Toda as fichas suas ali Aí você pega Do outro lado Você tem que apertar Do outro lado E assim eu tô fazendo Tô fazendo Pra ensinar em vocês mesmo Então nós vamos agora Nós vamos agora A ambulância Que eu tô vendo Eu fico com medo Que às vezes o Tonho Parou Igual parou o carro Aqui em frente à loja Eu fico com medo De ter Altran Ter Altran Se você parar Num lugar que não deve Não andar com cintos Essas coisas Altran Tudo te multa Não pode nem pegar Celular na mão Eu tô com o celular Na mão aqui Esperando o Tonho Mas fechei o vidro Porque se eles De ver a gente Com o celular Muta o carro Né Eles mutam o carro Nem celular Eu não gosto de pegar Pegam Se tiver lá no morro Lá no solar Descendo pra gravar Ou se gravar Procuro fechar o vidro Se é um lugar Que eu tô vendo Que não tem Nenhuma fiscalização De altran Onde tá filmo pra fora Essas coisas assim Porque é proibido Então vou esperar o Tonho Agora Na mão Enquanto eu fui no mercado Ali fazia a compra A moça parou Com o carro dela Aqui com o carro dela Descarregou a bateria Aí ela pediu pro Tonho Dar uma chupeta Chupeta No negócio de bateria Pra carregar a bateria Dela Agora nós estamos indo Mas eu comprei ali Um quilo de fígado De frango Comprei um pacote De dois quilos De açúcar cristal Comprei Um pó de café Pronto Isso tudo deu Deu 15 reais Então Foi o que eu comprei Agora vamos no almoço Agora nós estamos indo pra casa Já estamos aqui Bem aqui Na rua por dentro Aqui perto de casa Então meus amores O Tonho foi ali Na loja do moço ali E não achou ele Achou ele aqui agora de carro Foi lá falar com ele Eu já vou mandar um beijão Ó Pra Maria Alves Pereira Silva De São Paulo Pra Geísa E as filhas Sofia e Valentina De Senhor do Bonfim Bahia E um beijão também pra Maria Luísa De Trindade Goiás E um beijão pra Leusa Então meus amores Gostaram de ir na rua comigo Agora estou indo pra casa Tá Bom dia pra vocês Deus abençoe esse dia Tá Depois que a minha sandália Ficar pronta Vou mostrar pra vocês A sandália como é linda Muito bonitinha Muito bonitinha a sandália Aí Quer dizer Coloquei pro sertágio Depois vocês vão ver A sandália que eu vou usar no Natal Depois a hora que eu ver Um negocinho diferente Um vestidinho diferente Por Natal Vou comprar junto com vocês também Tá Beijo e bom dia Meus amores Beijo e bom dia Beijo e bom dia